Brasileiros celebram missa em homenagem à Padroeira do Brasil. No próximo sábado do dia 2 de outubro, será celebrada em português na Catedral de St. Patrick, em Nova Iorque, uma missa em homenagem à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no qual contará com a participação especial de Emílio Santiago, da soprano Estela Brandão e do coral Corpus Christi de Mineola. A missa será celebrada por Dom Odílio Scherer, cardeal de São Paulo, e terá início às 6h45 da tarde. A Catedral fica localizada na 5ª Avenida, entre as ruas 50 e 51 Street, em Manhattan, Nova Iorque.